Por onde, Geraldo? Bom dia com você. Bom dia, bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes do Panorama 95. Pois é, Marcos, eu estou aqui na rua Professora Maria Zenes, do bairro Tito do Príncipe, aqui na cidade de Caicó, com a estrutura do Príncipe, zona norte da cidade de Caicó. Passa um rio aí pertinho da rua ou não? Na verdade, passa um rio de lama, na verdade, viu, Marcos? É isso que a gente vem mostrar aqui. Deixa eu passar aqui as imagens, para quem está acompanhando o Panorama 95, é observar aqui a seguinte situação. Esse local onde está aqui, é o famoso calçadão aqui do bairro Vila do Príncipe, aqui próximo a sul do bairro Recreio. Só que o que acontece? Aqui, Marcos, tem uma fossa estourada aqui. Essa fossa estourada, a gente pode observar a quantidade de lama que tem aqui na rua. E os moradores, eles estão pedindo providências ao setor competente da Caerne. Esse esgoto aqui, ele indicia... O pessoal está perguntando aqui, como é, senhora? Água de fossa, água de fossa, sim. O pessoal aqui, Marcos, está dizendo que não aguenta mais a podridão. Eu vou aproximar mais aqui, para chegar aqui, próximo da lama. Então, está aqui, aqui é esgoto, aqui é a lama. E os moradores da rua já não aguentam mais a podridão, a fedentina, aqui no local. Quem passa aqui caminhando, tem muita gente, inclusive, caminhando aqui no calçadão, que é nessa obra aqui do bairro Recreio, e não aguenta também a caatinga, a podridão da rua. O esgoto, Marcos, para que os ouvintes possam entender, ele começa bem lá atrás da rua. Eu vou mostrar aqui para os ouvintes, quem está em casa acompanhando pelas redes sociais. Esse esgoto, ele começa lá atrás da rua, ele inicia já aqui, nesse ponto onde nós estamos, e ele entope nessa localidade onde eu estou mostrando e segue até o local onde eu estava. Então, está aí, para a gente ver. E é uma situação que envolve aí os moradores da rua e que envolve também a companhia de água de esgoto. A informação que eu recebi aqui dos moradores da rua é que, no último sábado, a Caerne veio aqui, fez o serviço, mas não resolveu. Então, chamo aqui a atenção novamente da Caerne, para que esse problema seja resolvido em definitivo. Os moradores, como eu disse, já não aguentam mais. Tem, inclusive, pessoas aqui na rua. Deixa eu conversar com os moradores aqui, Marcos. Com licença, como é o nome da senhora? Ana Lourdes. Bom dia. Como é que é a situação desse esgoto aqui da rua? Esse esgoto aqui, quando entope, prejudica aqui essas casas daqui e segue aí na rua, junto do recreio, dá cura até o final quase da rua, é prejudicado por esses esgotos. A Caerne já veio aqui? Veio. No caso, então, estourou em outro local? É, estourou em outro local. Estourou aqui no calçadão, então? É, no calçadão. Tem uma caixa, olha, bem aqui, tá cheio. E essa fossa aqui é das residências, esse esgoto aí? É, os esgotos, é, das residências, que vai tudo ir pra dentro. Então tá aí, Marcos. Rua, professora Maria Zeni. Zeni, né? O professor Matias Zeni, bairro Vila do Príncipe, entre o Vila do Príncipe e o bairro Recreio, aqui na cidade de Caicó, Zona Norte. Chamo mais uma vez a atenção da Caerne, companhia de águas de esgoto do Rio Grande do Norte, que é a responsável por essa questão do esgoto, saneamento aqui da rua. Já veio uma vez e a gente cobra pra que a Caerne venha novamente. Veio, mas não resolveu nada, né? Não sei realista aqui, né? Veio, mas não resolveu nada. Caerne foi aí, mas não resolveu absolutamente nada, nada com nada, vezes nada, né? E tá aí a população pagando taxa de saneamento básico aí no Vila do Príncipe e convivendo, não é um esgotuzinho, não, é um esgotão, né? É quase um riacho, é quase um riacho. Quem tá aí nos acompanhando aí pelas redes sociais, tá vendo imagens, né, desse riacho de lama. Eu não vou aqui citar outro nome aqui, porque tem muita gente tomando café nesse momento nos ouvindo, e vamos ser aqui educado, né, e respeitar pelo menos o café aí, mas de quem tá nos ouvindo. Mas é um riacho de tudo que você imaginar, de esgoto, né? E as pessoas caminhando, né, as margens dessa paisagem maravilhosa, pra não dizer o contrário, um riacho de esgoto, né, em pleno bairro Vila do Príncipe, aqui na cidade de Caicó. Então chama a atenção aqui da Caerne, pra que possa resolver de verdade, né, agora é resolver resolvendo, né? Nós vamos até entrar em contato aí com o setor responsável, né, pela Caerne, pra que possa voltar aí ao bairro Vila do Príncipe e resolver de verdade, né? Porque com certeza quem paga imposto merece, não merece uma situação como essa. É ter que acordar, tomar café, almoçar, jantar, com caatinga de, você sabe, né, aí com certeza do que nós estamos falando, né? E tomara que essa providência seja tomada. Geraldinho, se você puder conversar com alguém que tá caminhando aí, né, pra saber o que é que eles sentem, se diariamente convivem com essa situação, porque realmente é triste, é lamentável que a gente aí ainda se depare com uma situação como essa, chega a impressionar a quantidade de esgoto que se acumula aí nesse local, não é isso? É isso, Marcos. Nesse momento aqui, as pessoas que passavam caminhando já seguiram, né, já seguiram o seu trajeto. Não tem aqui outras pessoas aqui, mas assim que possível que a gente conversa com outros moradores, outras pessoas que caminham aqui no Calçadão. Ok, então, vamos falar o seguinte, então, eu queria que você se comprometesse aqui com os nossos ouvintes, que você vai procurar ainda hoje, né, tem um ouvinte aqui, como é que eu falo com esse repórter, pra vir na minha rua com esgoto, que os moradores estão muito incomodados com esgoto há muito tempo, estourado, a carne já veio várias vezes e disse que é outra turma e vão embora, isso faz tempo. Vou passar o telefone aqui desse ouvinte pra você, viu, Geraldinho, porque ela já quer que você vá na casa dela, porque diz que na rua dela tem esgoto também estourado, né? Vou passar pra você o telefone aqui dessa ouvinte e você entre em contato com ela. Mas eu queria que você, Geraldinho, você procurasse ainda hoje e trazer essa resposta até o final do programa da Caerne. Você vai procurar o responsável pela Caerne, nossa amiga Deus, pra que ele possa aí dar uma explicação pra população, e inclusive se comprometer aqui de que vai voltar a essa rua aí, ao calçadão do Viro do Príncipe, pra resolver, pra valer realmente esse problema aí do esgoto. Tá bom, Geraldo? Tá ok, a gente aguarda aí o contato da ouvinte, né? E também vamos em busca da Caerne pra tentar resolver, né? Pra tentar resolver não, pra tentar chamar aqui a Caerne e cobrar a providência. Não, tentar resolver, tentar resolver. É, tentar resolver também, né? Marcos, a imagem também aqui, aproveitando aqui que eu passei aqui do outro local, nesse ponto onde nós deixamos aqui tem alguma caixa, né? E essa caixa tá com uma pedra em cima, então provavelmente nesse local onde eu estou aqui é outro local onde o esgoto estourou, aqui no calçadão. Então imagens aqui, o pessoal pode ver aqui pelas imagens, e tem uma caixa, provavelmente a caixa de esgoto aqui do local onde estourou, o pessoal colocou aqui pedras pra poder passar, pra poder continuar caminhando. Tá ok? Ok, daqui a pouquinho você volta com mais informações. Já passei pra você, inclusive, o telefone aí da nossa outra ouvinte, que tá reclamando outro esgoto. Então é possível que você daqui a pouco você volte de outro ponto aqui da cidade de Caicó com mais informações aqui no nosso Panorama 95. Olha, eu vou dizer uma coisa, a população paga imposto, né? E ainda tem que se deparar com uma situação como essa. Eu não sei se pra quem tá em casa nos ouvindo, talvez não tenha aí, depois vai ver nas nossas redes sociais que eu vou colocar já já esse vídeo. E aí